Gente, hoje eu vou fazer uma sopa bem diferente. Ai, acaba a gente tá embaçando. Diferente mesmo. Colocando aqui. Ui, embaçou. Carne de charque, mocotó. Então, eu tô já refogando as carnes. Dando uma refogada muito boa. Pronto, gente. Eu já coloquei as verduras. É porque eu não filmei, esqueci. E coloquei os temperos. Qual que é o tempero que vocês quiserem, a preferência. Só pra temperar mesmo a carne. Agora eu vou mexer. Pronto, ó. Já coloquei água. Agora eu vou esperar cozinhar pra colocar as verduras. O arroz e o macarrão. Olha, a carne já tá cozinhada. Tá vendo, gente? Agora eu vou colocar as verduras. O arroz e o macarrão. Agora eu vou colocar o arroz. Só coloquei a verdura. O arroz e o macarrão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL